Ave, ó coração de meu Jesus, salvai-me. Ave, ó coração de meu Criador, aperfeiçoai-me. Ave, ó coração de meu Salvador, libertai-me. Ave, ó coração de meu Juiz, perdoai-me. Ave, ó coração de meu Pai, governai-me. Ave, ó coração de meu Mestre, ensinai-me. Ave, ó coração de meu Rei, coroai-me. Ave, ó coração de meu Benfeitor, enriquecei-me. Ave, ó coração de meu Pastor, guardai-me. Ave, ó coração de meu Jesus Menino, atraí-me. Ave, ó coração de meu Jesus, morrendo na cruz, satisfazei por mim. Ave, ó coração de Jesus, no Santíssimo Sacramento, alimentai-me. Ave, ó coração de Jesus, em todos os vossos mistérios e estados, dai-vos por mim. Ave, ó coração de Jesus, meu irmão, morai comigo. Ave, ó coração de incomparável bondade, tem de piedade de mim. Ave, ó coração magnífico, resplandecei sobre mim. Ave, ó coração caridoso, compadecei-vos de mim. Ave, ó coração misericordioso, respondei por mim. Ave, ó coração pacientíssimo, suportai-me. Ave, ó coração fidelíssimo, pagai por mim. Ave, ó coração delicíssimo, abençoai-me. Ave, ó coração pacífico, acalma-me. Ave, ó coração belíssimo, encantai-me. Ave, ó coração nobilíssimo, enobrecei-me. Ave, ó coração bendito, médico e remédio de todos os nossos males, curai-me. Ave, ó coração fornalha ardente de amor, consumi-me. Ave, ó coração de Jesus, modelo de toda perfeição, iluminai-me. Ave, ó coração origem de toda felicidade, fortalecei-me. Ave, ó coração, fonte de eterna bênção, chamai-me, unir-me a vós na vida e na eternidade. Amém.